Motubaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Balik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre caridade dentro do culto. Dentro da nossa tradição, dentro do nosso chão de Quimbanda, a caridade é algo a ser analisada. Lembramos que Exu é a moeda de troca. Porém, se chegar dentro de um terreiro de Quimbanda, pelo menos dentro do nosso chão de Quimbanda, pelo menos dentro da nossa tradição de Quimbanda, se chegar uma pessoa doente, ela sendo principalmente uma criança ou um idoso, ela será atendida e não será cobrada por esse atendimento. Porém, sabemos que existem pessoas acomodadas. Existem pessoas que procuram dar aquele jeitinho brasileiro em tudo. Ela tem ali os seus objetivos a ser alcançados, mas ela é uma pessoa perissosa, ela é uma pessoa que quer tudo de graça, ela é uma pessoa que não quer lutar pelos seus objetivos. E quando você faz essa caridade, entre aspas, lá na frente, essa pessoa vai te prejudicar e vai falar mal de você. Então, Exu, ele traz esse entendimento para nós. Então, também sabemos que dentro de um terreiro de Quimbanda, os materiais são muito caros. E cuidar de um terreiro, dar aquela sustentabilidade às entidades, não fica nada barato. É tudo muito caro. Então, Exu, ele traz um entendimento para nós, principalmente os iniciados, que nada é de graça nesta vida. E tudo aquilo que é pago, que é conquistado, existe um valor especial. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Salve a força dos nossos ancestrais. Valeu, Exu, Exu, Mojoba.